Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Os cuidados na hora de usar o cheque especial. Engenharia sustentável, uma alternativa de desenvolvimento. Fazenda Esperança inaugurada em Mosqueiro. E no quadro de Economia vamos saber como evitar dívidas e sair do endividamento. Hoje é terça-feira, 7 de julho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de economia. Cada vez mais os brasileiros tentam quitar suas dívidas fazendo novos empréstimos e com juros mais altos. O cheque especial pode ser uma saída, mas com a taxa de juros elevada o custo pode sair muito alto. Antônio Júnior busca equilibrar a renda mensal com os gastos para evitar ficar no vermelho ou mesmo ter que recorrer ao crédito bancário. Porque eu faço um controle muito rigoroso das minhas contas. É tudo na ponta do lápis, porque se não for assim não dá certo. Mas nem todos são como Antônio. Muita gente se endivida fazendo empréstimos bancários e utilizando o cheque especial. É importante ressaltar que o uso do cheque especial é aquele tipo de crédito a ser utilizado em 30 dias. O que acontece? Geralmente a maioria de nós acabamos utilizando desse recurso e passamos mais de 30 dias para pagar. É válido usar? É. Mas para quem precisa em até 30 dias. Lembrando que quando você passa desse período, além de você pagar a taxa normal, que é de 30 dias, ainda vão incidir outras taxas e mais a taxa de juros. Por isso que muitas pessoas acabam entrando num ciclo vicioso. Dona Antônia é aposentada. Já precisou fazer empréstimo para pagar uma conta urgente, mas acabou se endividando um pouco mais. Eu também fiquei pagando todos os meses e adiantou quase nada, né? Só adiantou um pouco porque paguei aqueles que estavam devendo. Marcílio chegou a pagar três vezes o valor do empréstimo. Parcelei de três anos, 36 vezes, né? Antônio também sentiu no bolso os juros do empréstimo. Tentei recorrer pela caixa econômica e não consegui facilmente, não. Mas depois que eu consegui para pagar, foi uma luta, né? Dados recentes do Banco Central apontam que em maio a taxa de juros do crédito especial subiu 232% ao ano. É o maior patamar em 20 anos. Essa taxa só perde para o rotativo do cartão de crédito, que é de 360,6% ao ano. Juntas, essas duas formas de empréstimo são as mais caras do país. A taxa de juros, aliás, do nosso país, é uma das taxas de juros mais altas do mundo. E nós temos que lembrar que esse ano nós estamos vendo uma crise na economia. Então requer que as pessoas tenham cautela em adquirir esses tipos de crédito, esses tipos de empréstimos. Ela paga muitos juros. Vale a pena o planejamento financeiro. Vale a pena parar, diagnosticar e entender como é que está o seu orçamento. Muito mais válido do que você entrar num ciclo vicioso e perigoso de crédito. Fazer o planejamento financeiro nem sempre é simples, mas é necessário. Planejamento, né? A palavra de ordem. E a gente já tem seis meses do ano. Então esse seria o momento ideal. Para, faça o seu diagnóstico, ponha no papel com tudo que você está gastando. Relacione com a sua receita. Veja quais são as mudanças de hábitos que podem fazer com que a pessoa gere um equilíbrio financeiro. E até mesmo depois daí, começar a poupar parte desses rendimentos para que quando ela precise de uma determinada quantia, ela já tenha guardada, sem que ela tenha que recorrer a esse tipo de modalidade de crédito. Neste mês de julho, muitas pessoas recebem a primeira parcela do 13º e se preparam para quitar algumas dívidas. Nesse momento, mais uma vez, é importante planejar. O que é interessante é que se você se encontra em uma fase de superendividamento e isso vai te auxiliar a sair desse endividamento, vale a pena. Agora também não adianta você pegar essa parcela, não fazer um diagnóstico, não entender como é que está o seu endividamento, porque lá na frente você de novo vai se endividar. Ou seja, é uma solução que não vai realmente trazer, digamos assim, benefícios concretos para esse endividamento. Todas as terças-feiras, nós recebemos o planejador financeiro Pedro Loureiro para tirar dúvidas sobre economia. A cada semana, ele aborda um tema diferente. E o tema de hoje é sobre como evitar as dívidas e sair do endividamento. Quais são as principais causas desse endividamento que atinge muitas camadas da sociedade? As principais causas, elas são muitas, mas as principais que a gente vê que se destacam, elas são, na verdade, consequência de dois problemas. O primeiro é, o brasileiro passou a ter crédito e dinheiro no bolso. Mas ainda o crédito, a renda aumentou, houve uma distribuição de renda maior pela população e o crédito ficou extremamente facilitado. Então, isso daí, para quem não estava acostumado a ter crédito, não estava acostumado a comprar, foi um impacto grande. Então, a pessoa não tinha o controle. E por que não tinha o controle? Porque nós não temos o hábito no Brasil de ter educação financeira, seja nas famílias, nas escolas, nas entidades. Então, pessoas que não estavam acostumadas a ter dinheiro e ter crédito, que não estavam acostumadas a administrar dinheiro e pensar as suas finanças pessoais, passaram a ter o poder de comprar aquilo que há décadas precisavam. A gente tem que ver que o grande crescimento da população brasileira foi na classe C. Hoje, a classe C é maior que a A e a B juntas. Se botar a C também, ela continua sendo maior, a classe C. O que é que acontece nisso? São pessoas que queriam geladeiras, queriam fogão, televisão, bens que todo mundo quer ter na sua casa e que eles não tinham. Com o crédito fácil, foram comprando e sem limites, porque aí também não tinham o hábito de saber como administrar. Isso virou uma bola de neve. Tanto que, desde 2000 para cá, eu acho que o primeiro janeiro de 2000 para cá, foi agora, em 2014, que teve queda no índice de inadimplência. Mesmo assim, janeiro foi maior que dezembro. Então, a gente tem, na média, nos últimos de 2012 para cá, inadimplência vem caindo um pouco, mas ainda muito elevadas. E se contarmos que desde 2000 ela vem em uma rota ascendente, é um problema grave. Certo. A você aí de casa, o nosso tema de hoje é como evitar os gastos excessivos e sair do endividamento. Se você quiser participar, você pode ligar para o 4006-9211. Agora, Pedro, existem alguns fatores, como, por exemplo, você citou a questão do cartão de crédito, compras acima do orçamento, acima do que se pode pagar. E também tem coisas como comprar para outras pessoas, para terceiros. Como é que as pessoas devem analisar cada um desses aspectos separadamente? O cartão de crédito, você deve fugir dessa dívida de qualquer jeito. O cartão de crédito e cheque especial não deva. O cartão de crédito é meio, eu já disse outra vez aqui, é meio de pagamento. Ele não é dinheiro, ele não é um parte do seu salário. Ele é meio de pagamento. Então, em primeiro lugar, não dever cartão de crédito nem cheque especial. Muita gente, como você falou, a gente vê que elas reclamam, dizem, poxa, eu estou devendo, mas a dívida não é minha. Emprestei meu cartão, eu emprestei meu cheque, eu emprestei meu nome para abrir um crédito. A dívida é sua. Porque quem vendeu, vendeu confiando no seu cartão de crédito, no seu cheque, no seu crédito. Então, a dívida é sua. E o que é que acontece? A pessoa não tem como pagar, isso vira uma bola de neve. Quem, efetivamente, ficou com o bem, ou não pagou porque não quis, já não tinha intenção, ou teve problemas. Então, não tem jeito. O que é que acontece? As pessoas, um dos fatores que agravam muito as dívidas, é que as pessoas começam a criar uma repulsa pela dívida. Imagina aquela pessoa que trabalha o dia inteiro, por exemplo, como telefonista. O telefone toca o dia inteiro. Chega em casa, toca o telefone, chega e ela se arrepia. Isso é comum com muitas coisas. O motorista, com relação ao trânsito, quem deve, foge. Quando fala da dívida, essa pessoa não quer nem ouvir. O que é que acontece? A dívida não vai sumir. Então, você tem... O primeiro passo para definir como eu resolvo minha vida é assumir. Eu estou devendo, não interessa se foi porque eu comprei algo para mim ou para terceiros, eu estou devendo. E eu vou buscar quem é dono desse dinheiro. Eu vou buscar o meu credor e vou negociar alguma situação para que eu pague de alguma forma. Porque se eu quero pagar, ele quer receber. Agora, Pedro, como é que eu devo medir até quanto eu posso gastar? Olha, uma coisa que é muito básica, mas as pessoas acabam não entendendo é nunca gastar mais. E gastar, que eu digo aí, já incluo no seu orçamento, até uma previsão, uma reserva financeira. Você não pode ultrapassar o que você tem de renda. Você deveria, todo mundo deveria guardar entre 20% a 30%, seja para uma emergência, quer dizer, perder o emprego, problema de saúde, seja para aposentadoria, pelo menos aí 20%, 30%. O resto é o que você pode gastar. Pegue tudo o que você deve para entender quem é o credor, qual é a origem daquela dívida e qual é a taxa de juros. Isso é muito importante. Porque, às vezes, você não tem dinheiro para saudar tudo. Nem vai conseguir, mesmo parcelando, não vai conseguir honrar todos os compromissos. Então, não tem jeito. Você tem que entender aquela dívida e priorizar. Por exemplo, água, luz, plano de saúde, são prioritários. Não dá para você ficar sem plano de saúde, não pagar a conta de energia da sua casa, porque vão cortar. Então, isso é prioridade. Mesmo assim, alguns você consegue parcelar e renegociar. Mas vamos dizer que, normalmente, são valores menores que você consiga pagar de uma vez só. Depois, do outro lado, você vai colocar o quê? As outras dívidas. E aí vem cartão de loja, crediário, cheque especial, compras que você fez, dinheiro que está devendo, às vezes, para um parente. O parente, infelizmente, nessa hora, acaba tendo que esperar um pouco mais para receber. Então, você vai ver a taxa de juros. Com toda a certeza, cartão de crédito, cheque especial, são as mais altas. Então, essas são as prioritárias. Você tem que resolver esse problema. Muitas vezes, apenas parcelando, renegociando, pegando desconto, dividindo aí 20, 24 meses, você consegue pagar com a sua renda mensal. Outras vezes, não. Mesmo assim, fica alta. Então, o que é que você pode fazer? Negociar um desconto maior, pegar um dinheiro numa taxa mais baixa, crédito especial, por exemplo, num banco. O problema é que, se você já estiver em Serasa, SPC, com restritivos de crédito, você não vai conseguir pegar empréstimo no banco. Mas, se ainda não tiver, é por isso que é importante a gente se antecipar. Você consegue, no seu banco, ter uma linha de crédito, parcelado em 24, 36 meses, quita os seus débitos à vista, que, com isso, você já consegue um desconto maior, você consegue negociar um desconto e vai ficar pagando isso daí. Agora, temos que atentar que a taxa de juros, a taxa básica de juros está aumentando. Quando ela aumenta, todas as taxas aumentam junto. O que é que acontece? Assim como você tem que ter cuidado para resolver logo, por exemplo, o cheque especial e o cartão de crédito, porque a cada mês a taxa vai ficando maior, não só é a maior do mercado, como aumenta a cada mês, mas você tem que considerar o seguinte, se a taxa de juros cobrada não for muito alta em um parcelamento de um crediário, por exemplo, talvez você já pegue hoje uma dívida, uma taxa maior. Por quê? Porque está aumentando mensalmente. Então, você tem que analisar o cenário. A Maria Ruth, aqui de Belém mesmo, ela pergunta, eu posso fazer um empréstimo para pagar outro empréstimo? Pode. Se você, vamos imaginar, você deve no cartão de crédito, como a gente estava falando agora. A dívida, em um mês no cartão de crédito, você paga às vezes mais do que um limite, um crédito pessoal, que é o CDC, que a gente chama num banco, o equivalente a 4, 5 meses. Então, vale a pena. Então, você está, uma dívida que vira uma bola de neve no cartão de crédito, porque se você não paga de uma vez, o que é que acontece? Você paga o mínimo e aquilo vai embolando, ou o cartão lhe oferece um parcelamento, mas com uma taxa de juros que não é nem um pouco, camarada. Então, vale a pena você pegar um novo empréstimo, calcular não só a taxa de juros, mas o custo efetivo total, que o que é o custo efetivo total? É tudo que você vai pagar por aquele dinheiro, que inclui taxa de juros, IOF, e taxas que o banco pode cobrar. Mas, geralmente, vale a pena. Principalmente, se a dívida for no cheque especial ou no cartão de crédito. Certo. A gente tem outra pergunta, Pedro, para a gente responder rapidinho. A Roberta, de Marituba, ela pergunta, por que as taxas de juros dos cartões não são fixas? Ela diz que a cada mês a taxa que vem no demonstrativo é diferente. É, porque isso é, o cartão de crédito, o cheque especial, isso é como esse produto financeiro foi criado. Ele é para emergências. Então, por ser emergencial, ele não é feito para você passar 3, 4, 5 meses, 1 ano, sem pagar. É a modalidade dele. Então, isso é definido até pelo Banco Central. É a característica dele. A gente acha que é muito alto, mas no mundo inteiro, a taxa do cartão de crédito funciona dessa forma. Não tão altas quanto no Brasil. Mas é assim que elas funcionam. A Polícia Rodoviária Federal divulgou, na manhã de hoje, o resultado das fiscalizações realizadas no primeiro final de semana da Operação Férias Escolares 2015, nas estradas federais do Pará. E, de acordo com o órgão, foram registrados 16 acidentes entre os dias 3 e 5 de julho, com 4 mortes e 8 pessoas feridas. Os agentes da PRF ainda autuaram 36 condutores que estavam dirigindo embriagados. 81% dos acidentes foram provocados por má conduta dos motoristas. A minha dica de saúde de hoje é sobre o câncer de pele. Nós temos vários tipos de câncer de pele. E alguns deles estão associados à exposição solar. Essa exposição solar, numa área como a nossa, em que a gente pega muito sol, não só no dia a dia, mas também pega no verão, quando a gente vai para as nossas férias, e agora as férias estão chegando. Então, é preciso lembrar que o sol está associado ao câncer de pele. Essa associação, ela não se faz numas férias. Ah, aconteceu numas férias e adquiriu câncer. Não. Vai acumulando ao longo do tempo. Quanto mais clara a pele, maior risco de vir a ter um câncer de pele. Então, a exposição solar que aconteceu na infância, na adolescência, mais tarde na maturidade, ela pode causar um câncer de pele. É por isso que nós temos que estar atentos àquelas lesões que surgem. Então, lesões que sangram, pequenos, é como se fossem sinais, ou pequenos nódulos sangrantes, que não cicatrizam, ou escamam. Nós temos que procurar, realmente, um médico especialista para evitar que esse câncer evolua e possa trazer consequências mais sérias para a nossa saúde. Então, é importante que a gente lembre que, quando nós vamos para as nossas férias, a exposição solar de hoje, sem proteção, sem cuidado, ela pode se tornar um câncer de pele mais tarde, principalmente na nossa região. Então, dica de verão, todos protejam-se com roupas ou com protetor solar e, principalmente, aqueles que são mais claros, lembrar essa proteção. E que tem que repetir filtro solar de duas em duas horas. Bom verão! Após decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas, a Prefeitura de Manaus informou que retomará o processo de licitação dos serviços de transporte alternativo e executivo na capital. O certame estava suspenso por uma liminar. Amanhã terá continuidade à entrega dos documentos e propostas. Os interessados em participar da concorrência pública poderão entregar a documentação nos próximos dias 9, 10, 11 e 13 de julho. A segunda chamada da edição do segundo semestre de 2015 do Programa Universidade para Todos, o ProUni, começou ontem. O resultado com a lista dos selecionados está disponível no site do ProUni. E, de acordo com o Ministério da Educação, os estudantes terão até sexta-feira desta semana para comprovar as informações junto à universidade para a qual foram indicados. E você acompanha ainda nesta edição Engenharia Sustentável, uma alternativa de desenvolvimento, fazendo a esperança inaugurada em Mosqueiro. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de Engenharia Sustentável. A agressão ao meio ambiente em nome do progresso tornou-se uma realidade na sociedade contemporânea. O encontro realizado na Universidade Federal do Pará discutiu a questão do desenvolvimento na Amazônia. O meio ambiente e a sua preservação são bastantes discutidos na sociedade. Várias são as ideias ecologicamente corretas para que a preservação seja feita. E uma delas é a Engenharia Sustentável. A Engenharia Sustentável ela nasce basicamente de um conceito de sustentabilidade não só dentro das engenharias, mas hoje em dia em tudo que se faz tem que se pensar de uma forma sustentável. O que seria a forma sustentável? A sustentabilidade em si. Seria você conseguir captar os recursos que você necessita para a sua atual sociedade de maneira responsável, mas sem esquecer das sociedades que ainda vão vir. Outra ideia de promover a Engenharia Sustentável é na construção civil. No caso, o meu curso de Engenharia Sanitária Ambiental surgiu da Engenharia Civil, veio um curso de dentro da Engenharia Civil justamente por essa parte da demanda de você ter mais cuidado com parte de drenagem, parte urbana, sem agredir a questão do meio ambiente. Esta nova engenharia vem sendo debatida desde a década de 80 e recentemente os novos profissionais já entram no mercado com a ideia da sustentabilidade. A formação dos engenheiros e dos outros cursos em si ela tem sido bem estudada, bem readaptada para que seja feita de forma que o aluno entre já sabendo alguma coisa, mas que ele tenha na formação, de sua formação acadêmica, ele tenha o conhecimento de poder não só saber o que ele tem que fazer em questão do meio ambiente, mas que ele possa repassar isso também quando ele for um profissional. O desenvolvimento na Amazônia e as novas alternativas também são levadas em conta. Não discutir mais a problemática, mas sim discutir as soluções para isso. De que maneira a gente pode trazer um desenvolvimento que não tenha essa agressão tão forte à sociedade. Para mim, enquanto engenheiro sem interesse ambiental, a solução seria investimento, principalmente em formas de energia mais limpa. Seria energia eólica, energia solar, que aqui no Brasil, principalmente, ainda são pouco propagadas. A gente pode trazer tanto a curto prazo, mas a longo prazo, principalmente, que seja feita uma conscientização a empresas, aos próprios órgãos públicos, que eles tenham um olhar mais sensível para a área das energias e que seja feito esse investimento em energias limpas que não agridam ou agridam menos ainda a sociedade. E falando em desenvolvimento em engenharia sustentável, jornalista e escritor Lúcio Flávio Pinto lançou em março deste ano o livro O Fim da Amazônia, Desmatamento e Grilagem. A publicação traduz 40 anos de registros valiosos, resultados de um trabalho jornalístico e de pesquisa. Marcos, este é o 23º livro da carreira de Lúcio Flávio Pinto, que é escritor, jornalista e sociólogo. Ele está aqui com a gente para dar todas as informações desta nova publicação. Lúcio Flávio, obrigada pela sua entrevista. Vamos entender o seguinte. Em todos os seus livros, você aborda a Amazônia, relacionada também com os meios de imprensa. Mas neste especificamente, você fala do desmatamento, da grilagem. Como é que é essa nova publicação? Ela reúne artigos que eu escrevi ao longo de 40 anos de peregrinação pela Amazônia. Um dos momentos mais importantes que desencadeia esse acompanhamento, a associação entre o desmatamento e a grilagem foi o incidente ocorrido em 1976, quando um satélite americano que orbitava, está fora de órbita agora, a 930 quilômetros da terra, registrou o maior incêndio já documentado cientificamente pelo ser humano. E esse incêndio estava acontecendo no município de Santana do Araguaia, numa fazenda de 139 mil hectares, que era da Volkswagen. Chocou o tamanho do fogo, dava mais ou menos 10 mil hectares. Chocou o fato da Volkswagen pela primeira vez estar montando bois, ao invés de montar veículos automotores, que era a única especialidade dela. e chocou o fato de que a Amazônia estava totalmente em defesa. Por causa do impacto internacional, e a Amazônia é mais internacionalizada do que nacionalizada, foi feito o primeiro levantamento sobre a alteração da cobertura vegetal na área sudeste do Pará, que é a área de mais intensa ocupação, desde o início, desde o primeiro momento em que o homem derrubou a primeira árvore. E naquele momento, a área alterada da Amazônia era 0,8%. Ou seja, estava tudo por fazer, mais ou menos como o Euclides da Cunha previa no início do século XX, que era a página do Gênesis que ainda ia ser escrita. Hoje, nós temos uma área alterada de 750 mil km², que representa três vezes o tamanho do estado de São Paulo, onde estão concentrados as riquezas nacionais, 40% do PIB brasileiro. Então, a grande pergunta é, sendo a floresta o bem mais nobre da Amazônia, por que se destrói tanto esse bem? É a pergunta que continua sem resposta convincente até hoje. E o livro se dedica justamente a documentar essa irracionalidade. E você também aproveita para fazer a gente refletir nesse sentido. Você pega um artigo que fala de uma situação da década de 70, mas você também traz artigos mais para os dias atuais, quer dizer, a grilagem, o desmatamento na Amazônia são temas permanentes, que eles passam tempos e tempos e continuam. Aí é um problema da insuficiência da ação pública. Até os anos de 1960, início de 70, o modo dominante de exploração dos recursos naturais da Amazônia era o extrativismo. Então, o homem não alterava as condições naturais porque ele era um produtor coletor de produtos naturais, da seringa, do cumaru, da balata. Não havia uma alteração e, por isso, o valor da terra era um valor de uso e não um valor de troca, não era uma mercadoria. Com o início da integração física da Amazônia com o resto do Brasil, no final dos anos 1950, os imigrantes, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, passaram a ter um interesse muito grande pela Amazônia porque podia se comprar na Amazônia 100 hectares com o mesmo preço que se comprava menos de um hectare em São Paulo, por exemplo. Então, aí, começa a haver uma apropriação das terras da Amazônia por um grupo muito pequeno de pessoas, o que é uma ironia terrível porque a Amazônia foi vendida no Brasil inteiro a partir do regime militar, quando foi a maior intensidade na integração física e econômica, como o Éden fundiário. As pessoas que saíssem do Nordeste ou mesmo do Sul do país para vir para a Amazônia como colonos podiam encontrar terras que poderiam ser proprietárias delas, coisa que elas não conseguiam mais nas suas terras de origem. Mas, quando elas chegavam na Amazônia, as terras já estavam em mãos de outras pessoas e o índice de concentração da terra, o índice Gini, era mais grave do que no resto do Brasil pela especulação e pela facilidade com que se podia ocupar a terra. E o Estado, que se preocupava apenas com um agente mercador, mercado imobiliário, de vender terras, não organizou o controle. E o resultado é que, com a concentração da propriedade, a criação do conflito entre os que queriam ter as terras, mas não podiam porque elas já tinham propriedade, embora o título de propriedade não levasse à exploração da terra, era a multiplicação dos latifúndios improdutivos na Amazônia. E, nesse conflito, resultou a total anarquia, o caos fundiário da Amazônia que persiste até hoje. Após o incêndio causado por um curto circuito na Estação Bolônia na tarde do último domingo, cerca de 688 mil pessoas ficaram sem água aqui em Belém. A Companhia de Saneamento do Pará informou na manhã de hoje que o abastecimento será restabelecido de forma gradativa. Atualmente, 12 bairros e mais de 500 mil pessoas continuam sem água. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Belém, capital paraense, a previsão é que o tempo se mantenha parcialmente nublado com possibilidades de chuva. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 33. Em Capanema, no nordeste do estado, a previsão é que o tempo se mantenha estável durante todo o dia. A temperatura mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 33. Em São Luís, capital do estado do Maranhão, a previsão é que o tempo se mantenha nublado com possibilidades de chuva. A temperatura mínima é de 25 graus e a máxima de 32. E agora vamos falar sobre educação ambiental. Nos primeiros seis meses deste ano, cerca de 40 pessoas foram multadas em Macapá por jogar lixo em ruas, terrenos, baldios e canais. As punições foram aplicadas após denúncias e flagrantes da Secretaria de Manutenção Urbanística. As multas variam de 500 a 1.500 reais dependendo da quantidade do lixo despejado. O lixão do Aurá foi desativado no último domingo. Um novo aterro sanitário passará a funcionar em Marituba na região metropolitana de Belém e a empresa responsável pelo aterro informou que no prazo de seis meses uma usina de triagem estará funcionando no local. Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos o lixão precisava ser fechado pois contaminava o meio ambiente. A área do novo aterro tem 100 hectares mas a parte onde o lixo é depositado corresponde ao tamanho de um campo de futebol. Moradores e catadores realizaram protestos no último final de semana. Eles questionam as condições de instalação do novo aterro sanitário em Marituba. A Fazenda Esperança é uma comunidade terapêutica com mais de 30 anos de experiência na recuperação de jovens dependentes químicos avaliada como a maior obra da América Latina desenvolvendo essa atividade e ajudando milhares de famílias atualmente se encontra em 15 países seu trabalho se baseia no tripé convivência em família trabalho como processo pedagógico e espiritualidade para encontrar um sentido de vida e neste final de semana a Arquidiocese de Belém inaugurou em Mosqueiro mais uma fazenda. Antes da entrada de Mosqueiro a placa já indica aqui tem Fazenda da Esperança um espaço simples que ainda está em construção mas que já acolhe porque não tem todas as casas físicas prontas mas tem a casa feita de gente que se coloca a serviço um lugar tão cheio de Deus não podia ser inaugurado de outra forma se não através de uma celebração Na processão de entrada a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré que dá nome à fazenda Durante a celebração estiveram presentes pessoas que expressam os vários segmentos da igreja e da sociedade gente que coloca em prática pouco a pouco a palavra do evangelho pessoas que vivem na fazenda e até quem já saiu de lá e está começando uma nova etapa da vida como Leandro que vai assumir o matrimônio dentro de alguns dias E na fazenda eu encontrei um amor que modifica tudo um amor que transforma um amor tão simples mas tão grande ao mesmo tempo que onde eu estou eu consigo mudar qualquer ambiente não precisa nem eu falar muito da fazenda só a gente viver do jeito simples mesmo que a fazenda ensina praticar o amor sempre sempre ajudar as pessoas sempre ajudar o próximo São mudanças como essa que alegram quem começou esse importante trabalho Escutando aquela frase de São Paulo aos coríntios fiz-me fraco com os fracos fiz-me tudo para todos a fim de ganhar alguns para Cristo essa frase é que me tirou o medo fez comigo que eu me aproximasse de um desses jovens eu pedi para ele que me ensinasse a fazer uma pulseira de artesanato que eu descobri que ele sabia fazer ele me levou na sua casa e enquanto ele me ensinou a fazer esse trabalho de artesanato ele me contou toda a sua vida foram duas horas inesquecíveis no final ele me olhou nos olhos antes de eu sair da casa dele e me disse quero te dizer uma coisa eu sinto que pela primeira vez na minha vida encontrei um amigo de verdade e me abraçou aí você imagina como é que eu saí da casa dele ele plantou no meu coração uma convicção de que ele estava naquela situação de drogadição de solidão pela falta de oportunidade de encontrar um amigo verdadeiro eu senti o amor deles o amor se tornou recíproco e eu sentia a presença de Deus não era tocado no nome dele mas eu sentia a presença dele porque depois de dois meses um deles pediu para a gente conversar em separado e aí ele me revelou que tinha tomado a decisão de mudar de vida não queria mais ver a sua mãe sofrendo e no final ele me falou eu não quero mais ver a minha mãe sofrer eu preciso de alguém que me acompanhe 24 horas você me leva para onde você quiser eu quero sair dessa sinto que sozinho eu não vou conseguir foi quando então eu convidei ele para participar no dia seguinte da missa com o Frei Hans porque eu sabia que eu não poderia acompanhá-lo 24 horas e sabia e tinha consciência de que apenas uma pessoa podia fazer isso essa pessoa ele só poderia encontrar na eucaristia no sacerdote na comunidade e aqui começou a fazenda os primeiros integrantes ficaram na casa de Frei Hans que não podia imaginar a proporção desse trabalho eu queria viver a palavra e a palavra era tudo que você faz o próximo a mim faz e os drogados que apareciam mais solteiras crianças abandonadas para mim sempre era Jesus que eu acolhi na minha casa e aqui nasceu essa obra grande que jamais podia imaginar Padre Vinícius é responsável pelas fazendas da esperança na região norte aqui no estado já são cinco e tem apresentado bons resultados eu sinto assim que a fazenda pode ser um sinal da esperança em cada cidade que ela se encontra da nossa região norte é bonito de ver jovens como o nosso Ademar do interior do Amazonas há sete dias de barco de Manaus que encontrou uma esperança encontrou um sentido um significado que transformou sua vida e hoje ele com generosidade doa sua vida aqui em Belém João Pedro veio da fazenda de Manaus para continuar o tratamento e acompanhar os novos jovens aqui de Belém conheceu a fazenda em 2009 e hoje ajuda outras pessoas foi difícil quando eu retornei para a fazenda em 2012 principalmente pelo afeto que eu tinha pelos meus filhos que meus filhos é praticamente o pensamento o dia inteiro preocupado com eles mas Deus me fez confortar esse momento que eu tive de oportunidade de novo de renovar de novo meu sim que em 2009 eu tinha plantado uma semente só que não adubei não irriguei e quando eu voltei para a fazenda novamente em 2012 essa planta cresceu e germinou e eu tive a vontade imensa de transformar de novo meu coração minha vida e hoje como eu sempre falo para as pessoas hoje a minha decisão não é minha mais a decisão é de Deus esse terreno foi doado em 2013 a primeira ação foi erguer a cruz a partir dela começou a nascer a pequena vila um sonho compartilhado e que se concretiza com a ajuda de muitas pessoas o Banco da Amazônia tem como missão digamos estar presente em toda a comunidade da região norte nos mais diversos segmentos temos uma parceria muito grande com a arquidiocese de Belém através da Cárita nos trabalhos nas ilhas e a fazenda da esperança que está chegando agora para Belém eu acho que é um um marco porque vai permitir que jovens que eventualmente se perderam pelo caminho das drogas tenham lugar para ser acolhidos para ser recuperados para ser desenvolvidos para praticar a palavra de Deus e depois sair informar suas famílias e coisas e a fazenda da esperança precisa muito muito do apoio do envolvimento de todos a fazenda da esperança recupera a partir de um tripé é a vivência da palavra a evangelização depois a vida comunitária e o trabalho e as pessoas que aqui vivem durante este ano que passam na fazenda da esperança fazem justamente essa experiência de uma recuperação interna e para a sociedade e para as próprias famílias essa é a grande importância da fazenda da esperança e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 e se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá até lá a próxima edição a próxima edição